Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer, deixa seu comentário, que vídeo você quer que eu grave, eu sempre estou atenta aos comentários, estou gravando os vídeos. Na semana passada, eu fiz um vídeo que eu achei que nem ia dar audiência, achei que ninguém nem ia curtir, que eu falei sobre a Luciana Gimenez, da forma deselegante que ela me tratou. Eu comentei com o meu filho, interessante, eu vou começar a gravar e dar cara aos bois das pessoas que me destrataram, para vocês verem que essas pessoas, alguns artistas, eles passam uma cara na TV e nos bastidores a pessoa é uma outra pessoa, não é aquilo, né? E hoje eu resolvi falar da Gretchen, se der tempo eu falo do Zezé de Camargo, queria contar para vocês. E quando vocês ouvirem alguma reclamação de um e de outro, pode fazer sentido. Outro dia eu vi o, oh meu Deus, o Leão Lobo, ele falando do Clodovil, o Clodovil foi extremamente deselegante comigo, eu já contei em um momento, e o Clodovil não foi deselegante só comigo e com o Leão, ele era deselegante com todo mundo, mas isso faz parte de um outro capítulo aí que eu conto para vocês, né? Eu estava, acho que no, eu estava não, não é que eu acho, eu estava no programa do Serginho Grosman, como é que chama o programa do Serginho? Altas Horas. Eu não me lembro que pauta que era, eu estava esperando, né? Porque assim, você tem um programa, em volta do programa, todo aquele cenário, ele é feito de madeira, então tem aquelas estacas, né? Por dentro, né? E aquela moçada sentada, você vê aquele barulho, né? Muito quente, inclusive, e os artistas ficam esperando para entrar. E eu lembro que, eu não me lembro, tinham alguns artistas da Globo, estava a Gretchen, eu ia entrar, não me lembro qual que era a pauta, e eu fui participar. Quando eu entrei, eu olhei e estava a Gretchen sentada. Aí eu falei, nossa, que legal, eu gosto tanto da Gretchen, né? E aí você fica meio reunido para entrar todo mundo junto, porque ele ia chamando, e você vai entrando um por um. Quando eu cheguei perto da Gretchen, eu fui cumprimentar a Gretchen, eu cumprimentei a Gretchen, né? Eu falei, oi Gretchen, nossa, gosto tanto de você. Ela pegou, me beijou, né? Cumprimentei ela. Tinham mais dois ou três atores da Globo e ficamos esperando o Serginho chegar para começar o programa. Aí ela olhou para mim, ela falou assim, você não é aquela moça que trabalhava na Bandeirantes, né? Eu falei, mas eu falei tão feliz, eu falei, sim, eu jogava tarô e tudo, falava de anjos, né? Ela olhou para mim, ela falou, olha, você não olha para mim, você não me dirige a palavra, você não pergunte dos meus filhos, você vai ficar bem distante de mim, eu vou ficar ali, você não olha para mim. Gente, foi um balde de água fria. Assim, eu me desmontei, eu me desmontei. Eu falei, meu Deus do céu, a primeira coisa que a gente pensa é, o que eu estou fazendo aqui? Quando ele começou a chamar as pessoas para entrar, então chamou primeiro os atores, né? Todo mundo, ah! Aí entra o outro, ah! Aquela bagunça, né? Porque são artistas famosos, né? Aí eu entrei por último, aí tipo assim, entra o fulano de tal, aquele, ah! Ah! Entrou fulano, fulano, aí entrou a grégeis, todo mundo, aquele, ah! Quando eu entrei, foi aquele, uh! Bem baixinho, né? Porque a gente não era famosa. E realmente aquilo aconteceu. Praticamente assim, eu respondi muito pouca coisa, e toda vez que eu tentei falar alguma coisa, ela literalmente, ela me cortou. E depois eu acabei descobrindo que ela era evangélica, e que ela estava frequentando algum lugar, e ela simplesmente me tinha como um demônio, como uma pessoa, que é os evangelhos que têm essa mania horrorosa de achar que toda pessoa que ou jogou o tarô, ou teve alguma coisa com uma religião afro-brasileira, é o diabo, né? Que aliás, é uma coisa interessante que eu ia falar para vocês, eu lembro do Léo Dias, que ele propagou uma inverdade, não só ele, como outras pessoas incultas, ou que elas não conhecem. Por exemplo, quando descobriram que a Anitta, ela era do Candomblé, ela era a Echede de Logoedé, de um centro de Candomblé, as pessoas começaram a associar essa história como se ela tivesse entregado a alma para o diabo. Então, muitos evangélicos, muitos crentes, acreditam que as religiões afro-brasileiras têm a ligação com as religiões afro-brasileiras, é o demônio, é uma propagação de uma história, de uma história que não é verdade, gente, não tem nada a ver o diabo com as coisas do Candomblé e com a Umbanda. Então, quando a Gretchen fez isso, inclusive ela foi mais indelicada, quando ela perguntou para mim, ah, você não é a Mônica do Tarô e dos Anjos? Ela simplesmente limpou do rosto dela o meu beijo e com a mão que eu tinha apertado a mão, ela limpou na roupa dela. Isso foi extremamente deselegante. Isso eu fiquei muito chateada e toda vez que, quando alguém me pergunta, ah, Mônica, faz o mapa da Gretchen, a minha vontade é escrever nos comentários? Não, porque eu me lembro dessa indelicadeza dela, eu acho que ela foi bastante grosseira. E aproveitando a deixa, a gente pode até falar de uma segunda pessoa, foi do Zezé de Camargo. Eu estava na Flórida fazendo o lançamento de um livro meu, Eliaquim Araújo, se eu não me engano. Tenta achar no Google, filho. Não, Eliaquim Araújo. Acho que Eliaquim, né? Eliaquim Araújo. Eliaquim Araújo. Tem a esposa dele, uma querida. Eu estava lançando o meu livro Magia dos Anjos, Anjos Cabalísticos, lá na Flórida. E eu tinha feito um programa com a esposa dele. Eles foram, inclusive, os primeiros âncoras, né? Um homem... Leila Cordeiro. Ela tinha um programa numa TV que era só de assuntos brasileiros, né? Ela me convidou, eu estava indo... Era uma noite de gala para o lançamento de um livro meu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a Leila era vizinha do Zezé de Camargo. Eu não tenho certeza disso. Aí eu tinha feito um monte de programas lá para as emissoras, tanto espanhola como... as emissoras que falavam em português. E a Leila falou, você quer dar uma passada na casa do Zezé? Eu falei, ó, não sei se vai dar tempo, porque eu tenho que fazer vários programas hoje e à noite, tipo, oito horas da noite, eu tenho o lançamento, eu tenho um jantar. Era um jantar de gala, todo mundo vestido, um traje de gala, aquela coisa toda que o meu editor ofereceu. Não sei se vai dar tempo. E realmente o último lugar terminou acho que sete horas, sete e meia, e era oito horas o tal jantar, não ia dar tempo, né? Eu sei que ela ligou para a Zilu, se não me engano a Zilu, que era esposa do Zezé, ainda ela falou, não, dá para vocês passarem aqui e a gente faz alguma coisa rápida e depois vocês vão para o tal jantar. Eu sei que parece que choveu, eu não me lembro o que aconteceu, não deu para a gente ir, para a casa do Zezé e da Zilu e eu tive que ir para a recepção desse jantar. Estava lotado, tinha 150 pessoas, a Leila Cordeira, uma gracinha, ela foi no jantar, uma graça. Vendi muito livro lá em Miami, apareci em jornal, em revista, em TV, foi bacana. Tudo bem. Uns anos depois, eu fiz uma matéria, por que eu estou falando da história dos Estados Unidos, vocês vão entender por quê. Aí, uns anos depois, a Márcia Pelvezan me chamou para fazer uma matéria, eu não me lembro se foi para a revista Contigo ou se foi para a revista Ti, Ti, Ti. Era sobre vida passada, exatamente, vidas passadas de alguns artistas. O que as pessoas teriam sido em vidas passadas. Acho que foram duas, três, quatro páginas falando, eu lembro que eu falei do Paulo Ricardo eu falei do Mário Frias, o Zezé de Camargo, do Luciano, várias pessoas. Eu preciso até ver se eu tenho essa revista ainda aqui. E ficou muito legal. Eu estava já trabalhando como astróloga e a Sônia Abrão me chamou para fazer o programa dela, para falar, porque, assim, bombou essa matéria. Foi capa da revista, não me lembro se foi Ti, Ti, Ti ou se foi a Contigo. O Mário Frias entrou e fez a entrevista. O Mário Frias. Eu falei que ele tinha sido um soldado, um general, na... Como é que chama, filho? A guerra lá do Lincoln? Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão, é isso? Que ele tinha lutado junto ao Lincoln. E ele entra no programa da Sônia Abrão dizendo que ele amava armas, tanto que a gente viu no governo Bolsonaro, né, que ele andava armado e tal. Eu falei que o Paulo Ricardo tinha sido ou alguém do Japão, um artista do Japão, e aí o Paulo Ricardo entrava, falava com a Sônia Abrão dizendo que havia gostado muito e tal. E os artistas... Foi uma tarde inteira do programa da Sônia e esses artistas entravam e falavam e eis que entra quem? O Zezé de Camargo. Na hora que entra o Zezé de Camargo, o que que acontece? E eu também na linha, né, e eu falando com os artistas, e tal. Aí entra o Zezé de Camargo, esse homem me descascou, gente. Acabou comigo. E no texto da tal regressão, eu só falei bem dele, porque eu tinha a lembrança que talvez eu iria conhecê-lo lá nos Estados Unidos. Até então, a Zilu, super educada, falou, não, a Mônica, vindo aqui com a Leila, a minha casa tá às ordens, né? Então, eu lembro, assim, que eu tinha visto o Zezé como italiano, como, sei lá, cantor, qualquer coisa, eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas o texto era muito bonito, que ele foi uma pessoa financeiramente muito bem, e ficou bonitinho o texto da parte dele, né? E esse homem me descascou. Ele falou que eu era pilantra, que eu era uma malandra, que eu queria crescer às custas dele, que eu perseguia ele desde os Estados Unidos, e a Sônia e todo mundo ficou com a olho arregalado. E eu, em casa, no telefone, eu fiquei gelada, tipo, como é que eu tava perseguindo esse homem? E a Sônia Abrão falava assim, Zezé, mas a Mônica só falou bem de você no texto da Contigo, ou da Titi, eu não vou me lembrar, mas ela só falou bem de você, porque essa mulher era uma pilantra, porque ela não vale nada. Enquanto todos os outros foram super educados comigo, esse Zezé de Camargo me descascou em rede nacional. No outro dia, eu virei a chacota nacional, todo mundo rindo de mim, dizendo que o Zezé... A troco de quê que um homem desse teria feito isso, gente? Por que que ele falou isso? Percebe? A troco de quê que alguém... Se eu tivesse falado que ele tinha sido... Sei lá, né, filho? Sei lá, se eu tivesse falado que ele foi um... Hã? Um ladrão. Um ladrão, pô. Ô, Mônica, você falou que o cara foi um ladrão, um vagabundo, um bêbado. Pô, eu concordo. Pô, eu falei que ele foi isso, super elegante e tal, mas ele falou que eu era uma malandra, que eu tinha perseguido ele nos Estados Unidos, que eu queria entrar na casa dele. Gente, e eu tinha dado uma recepção para 150 pessoas, de gala, todo mundo lá, e o super elegante com o meu editor. Assim, foi tão constrangedor e no outro dia acontece, sabe aqueles fofoqueiros de plantão? E eu virei chacota e no outro dia estava em capa de jornal, aquele, sabe aquele jornal que você torcia sair a sangue? E o Zezé de Camargo acaba com a Mônica Bonfilha. E eu falei, qual foi o motivo de um cara ter feito isso? Então, quando eu vejo um homem desse perdendo a voz, aí eu falo, sabe, Deus, ele sempre tem uma lição para dar para as pessoas. Quando eu vejo a cunhada dele, a Cléo, que hoje ela é uma vidente, que ela joga cartas e tudo, quando ela dá uma patada num homem desse, inclusive ela disse no TikTok dela que ele era Kim Bandeiro e que ele usou muito da Maria Padilha para subir, inclusive ela conta que ele se vestia até de Maria Padilha para poder ter o que ele tem hoje e as pessoas, imagina, ela quer subir, você vê muita mágoa dela falando aquilo e aí quando você vê uma indelicadeza dele comigo que eu não fiz nada e você não pode falar e aí quando eu vejo vocês inocentes pedindo para eu fazer um mapa de Zezé de Camargo, você acha que dá vontade de você pegar um papel e fazer um mapa de Zezé de Camargo? É uma pessoa que eu não quero nem ver, mas nem pagando um bilhão eu quero ver um ser humano desse. Eu olho ele quando eu infelizmente eu tenho infelicidade de ver ele numa televisão alguma coisa e dá ânsia de ver um homem desse porque eu lembro do desabor que eu tive em ver ele. Agora o contrário, o Luciano, o que o irmão tem de bobo, de deselegante, de caipirão que ele é, um caipirão desse tamaninho parece um chaveirinho de, esse chaveirinho que você põe aqui no penduradinho desse tamaninho talvez ele fique incomodado, não pode ver mulher alta ele fica incomodado porque ele é muito pequenininho porque eu tenho um metro e setenta e três se eu ponho um salto o cara nem com sapato com bota não chega perto da minha cintura e o Luciano um amor eu encontrei com o Luciano acho que umas três vezes as três vezes esse rapaz me cumprimentou me beijou comprou meus livros falou dos meus livros foi super carinhoso aí você entende porque que o irmão rompeu com o irmão interessante né e todas as três vezes que o Luciano me viu ele foi gentil me cumprimentou eu tenho certeza que o Luciano agora é evangélico mas eu tenho certeza que se o Luciano me visse ele ia dar um abraço em mim e me dar um beijo independendo de religião então você vê o que que é educação e o que é caráter então seu Zezé quando o senhor num show você fica se esgoelando pra você fazer um show e sem voz ridículo que você tem que entender a hora que tem que parar lembra do que que você falou dos outros você foi mal educado sabe pensa se não é a mão pesada de Deus pensa se não pode ser o retorno e sinceramente eu não tô nem aí pra você porque teu irmão sim teu irmão é gente boa mas você sinceramente ó tenho mais nada pra falar e a intenção desse quadro gente é muito parecida até com o que o Leão Lobo eventualmente tá gravando é que você tem pessoas boas e pessoas sem noção por exemplo você tem um Rony Von que é educadíssimo uma Xuxa que é educada o Leão Lobo educadíssimo gente o Leão Lobo educadíssimo Clodovil era muito mais educado Jô Soares sempre foi muito educado comigo então você tem pessoas que merecem ser lembradas como pessoas educadas por exemplo essa turma da espiritualidade vocês pensam que é tudo paz e amor um quer comer o outro sabia não pense que a gente é tudo mais ou menos mais ou menos não pense que é uma maravilha que é tudo muito bonzinho mais ou menos mas um dia eu ainda vou contar pra vocês eu acho que essas revoluções que a gente tá fazendo e quando eu vejo vocês me pedindo os mapas eu acho que é bom também o momento a gente colocar tudo às claras tá bom então não me peçam mapa de Luciana Gimenez Gretchen e Zezé de Camargo e semana que vem vou falar do Daniel e vocês vão ver o que ele fez comigo no programa da Xuxa um beijo pra vocês fiquem com Deus até amanhã e aí Obrigado.